Beleza, rapaziada, uma nova guerra, guerra de animes YT do Tails, é uma área que eu conheço mais ou menos, eu vou falar que eu conheço muito, mas também conheço o básico. Enfim, vamos usar aqui o menu e... Ah, isso daqui é novo, classe celestial, classe soberano, caótico, SAA inicial. Bom, sorte no inicial, por favor, e o que eu peguei? Goku? Mano, GG, 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 modo de Dragon Ball GG, bem forte. Agora é só fazer uma picareta pra conseguir pegar minha shulker várias vezes e tentar roubar o Rhinos ali naquele exato momento que ele tava indo bem aqui na minha frente, mano. Eu vou tentar roubar o Rhinos. Mano, o cara pegou o One Punch! Ah, não, é o Lost, ele já é o One Punch. Pronto, peguei comida. Tá, eu vou ajudar o Lost a quebrar. Peguei poção... Ele roubou! Enerchash, peguei Elytra! O Cris pegou maçã dourada! O Cris pegou maçã dourada! O Cris pegou maçã dourada! O Cris pegou... Tá, eu vou pegar isso aqui, Elytra, nice, poção de força vai ser bom pra upar também. Caraca, GG, mano, tô conseguindo pegar bastante coisa só roubando dos mano, véi. É... Beleza. Eu tento roubar o máximo de pessoas possível no Kinoscom. Na real, não. Vai, vamos parar de perder tempo e vamos logo farmar, véi. Porque eu tô perdendo muito tempo já, mano. Eu acho que eu não vou nem abrir minhas luck pra mandar bem a real. Na real, eu vou abrir, sim, minhas luck só pra pegar minhas armaduras, mano. Mas eu não consegui pegar uma picareta, véi. Bom, pelo menos eu peguei poção de força, galera. Meu Deus, o que você quer, véi? E aí, mano? Tu abre? Não, e aí nada não, e aí nada não. O que você quer? Quanto tempo, mano. Eu queria falar com você, pô. Trocar ideia de amiga minha. Ai, calma, pode falar. Primeiramente, pô, como faz muito tempo que eu não entro em guerra, queria te dar um presente e tal. A gente toma aí, ó, uma cana douradinha e tal. É isso, mano. Tô citando esse jeito aqui. Essa maçã que você roubou ali do Lost há alguns segundos atrás. Eu não vi nada. Eu também não. Ladrão, roubar ladrão, 100 anos de perdão. Ô, Crazy. Tipo, eu sei que a gente tem mais um passado meio ruim com guerra, que sempre acaba a gente se aliando e eu traindo você. Ou te abandonando. Sempre acontece isso. É, tipo, você sabe, né, que o nosso passado não é muito bom. Mano, isso daí tá um papinho muito esquisito, cara, mas fala. E eu queria, sabe, você sabe que eu mudei, agora eu votei. Tô um homem novo, tô com uma nova skin, tô tudo mudado. Você mudou de skin... Ô, você pegou qual modo inicial? Só uma pergunta. Não abri ainda, não abri ainda. Pega aí, vê aí. Porque dependendo do que for, eu já tenho um mob ali bom. Eu... Ixi. Modo inicial tem 6 Shintar Slime. O quê de Slime? GG, moleque, é um dos melhores. Ô, papai. Mas não dá nada? O quê? Não, não, de início não, mas ele é um dos melhores pra poupar, mano. Nem o modo inicial dá alguma coisa, né? Eu vou guardar, então, no Ender Chess, mano, porque eu não quero morrer, não, de verdade. É, então, eu também vou guardar aqui no Ender Chess aqui, ó. E eu vou guardar, tipo, algumas potes, tá ligado? Ah, obrigada, obrigada, obrigada. Tá aí, ó. Ô, eu queria que eu fosse uma parada, porque, mano, depois que eu sumi, eu não sei mais de nada sobre o Ender, tá ligado? Certo. E eu queria saber se você, como, tem como me dar uma ajudada, tá ligado? A gente pode fazer, não precisa ser parceria, mas pode ser uma mão lavar a outra, sabe? Cara, eu posso te ajudar no início, mano. É, vê esses mobs aí que é level mais fraco, ou seja, 5 e etc. E vê o que falta pra evoluir o seu modo, e vai atrás dessas coisas. Essa daqui é uma Adam difícil, tá ligado? Muito difícil. E eu vou dar uma dica que eu não daria pra ninguém, mano, mas eu vou dar pra você. Olha os mercadores, tá? Os mercadores são bons aqui nessa, né? Então, tipo... Mercadores, mercadores são tipo trocador, né? É, fica de olho neles, que alguns eles dão modos que são muito bons, tá ligado? Tipo, quando eu falo muito bom, é muito bom mesmo, tá ligado? Então... Tá bom, mano. Muito obrigado, ó. Dá uma olhada nos mercadores. Se você quiser de qualquer coisa, manda mensagem. Manda mensagem na hora, sem pensar duas vezes. E muito obrigado, mano, por me avisar que tem que ser extintada. Eu sei que era o Serio de mais forte, né? Porque é slime. Mas muito obrigado por me avisar, mano. É nóis, tamo junto, mano. Tamo junto, é nóis, mano. É nóis. Cara, o Cris veio pedir minha ajuda. Não tenho problema nenhum em falar algumas coisinhas básicas. Tô com um pouco de sorte aqui pra pegar a poção de força. E, meu Deus, eu buguei. Tá? Consegui pegar mais poção e só tive pouca sorte, galera. Eu já quero ver como evoluiu o Goku pra mandar bem a real. Também não vou perder muito tempo. Então, vamos já ver como evoluiu aqui o Kakaroto. Eu não peguei nenhuma espada, mano. Tipo... Cara, eu não peguei nenhuma espada, velho. Eu vou ter que andar de machado. É sério, eu não peguei literalmente nenhuma espada, mano. Meu Deus do céu, mano. Tá? Talvez com o machado eu consiga dar uma formada. Não sei. Vou guardar a Elytra. A Elytra é bom pra jogar nos próximos episódios, tá ligado? Cara, mas o que me deixou realmente magoado foi eu não ter pego nenhuma. Nossa, nenhuma espada. Mas não tem problema, não. Ah, vou pegar essa espada aqui, mano. Ô, ele trocou espada. GG, moleque. Isso que é bom, mano. Eu não tinha pego nenhuma espada, velho. Não quebrava. Tá ótimo pra formar. Tá ótimo. Ô, aqui é um mercador. Já vou ver o que ele tá vendendo aqui. Ah, Lucky Blocker. Ele vende essas Lucky Blocker classe S. Vamos ver quanto é essa classe. Tá, ele vende só até a classe S, galera. Com 30 desses Z. Essa ada é muito difícil, galera. Pra mandar bem real é uma ada bem difícil. Mas eu acho que eu consigo sim. Eu vou ler meu modo em um dia. Tá, galera. Eu tenho que conseguir a base do Goku, mano. E eu acho que essa base é derrotando ele. Pra mandar bem a realzinha. Bom, vou aproveitar que já tem esse bicho aqui. Vou derrotar. Uh, nice. Deixa eu só conferir pra ver o que que ele vende. Ah, é desse 2. Tá, GG. Cara, aqui tem uns personagens mais hero. Será que eles dão alguma coisa boa? Estudante level 15. Tá, eu consigo derrotar bem de boa. Hum, beleza. Ele dropou uma mana aqui diferente. Tá. Ela é diferente, mas eu não sei o que que é. Olha só sobre aqui, galera. Que da hora. Ele é mó grandona, velho. Calma. Tá, derrotei GG. Dropou dinheiro. Uh, ele dropou. Já sei o que derrotar. Já sei. Já sei o que derrotar. Eu vou ter que derrotar esses bichos granal. Esses bichos grandão que eu tenho que derrotar. Eu vou focar em derrotar esses grandão aqui, galera. Eles vai ser a meta. O meta é derrotar eles. Tá, rapaziada? Eu tenho 18. Eu tenho que juntar 30. Então é só achar, acho que, mais uns 3 desse daqui. E não é difícil. Eu tô correndo aqui e já achei alguns. Aí derrotando mais um. Nossa, falta só um, galera. Só um. E depois achar um vendedor, né? Nossa, quanto ninja. Tem muito ninja aqui. Tem um ali. Isso. Você que eu preciso, maninho. Já era. GG. Só achar agora um vendedor. Achei um vendedor. Lá em cima. Comprei. Modo SS. E já era. Que modo eu peguei? Não sei qual modo é esse, não. Mas é muito poderoso. Nossa, monarca caótico. Nossa, que sorte. Que sorte. Eu vou PVP. Vou PVP. Eu vou PVP. Caótico, galera. Peguei o modo caótico. Peguei o monarca. Tá, agora é só sair caçando kill. Nossa, tem o Gabi aqui fugindo de elytra. Mano, vai ser uma guerra. Mano, esse pau eu não vou gastar minhas elytra com ele, velho. Batalha de elytra não vai ser legal. Bom, vamos descer então. Nossa, mas eu já peguei o modo caótico, velho. Cara, esse é muito GG, mano. Peguei um monarca. Tem alguém aqui. Vou lutar. Bom, mudei. E tá com o modo legal. Derrotei. Ah, não dropou. Uts, não dropou, galera. Ah, velho. Que azar, mano. Ah, que azar, cara. Não dropou o item, mano. Uts, mas eu já vi que o meu modo é bom, velho. Bom, rapaziada. Preciso encontrar alguém pra fazer kill. Tem gente voando de elytra, mano. Mano, tem gente só vai ficar voando esse pau, velho. Não vai vir pra luta. Então eu vou ter que pegar ele desprevenido, tá ligado? Tá, tem dois aqui. Meu... Meu Deus. Nossa, velho. Bom, o que a gente tem? Ah, deixa eu te encher aí, velho. Lojinha do Khan. Venda do Khan. Beleza. É isso, velho. Meu Deus. Tá, tem gente pra cá. Eu tenho que caçar gente, mano. Não vou ficar brincando, não. Eu tenho que caçar, mano. Eu não derrotei o Krins ali porque eu achei a mancada da minha parte, mano. Nossa, e outro? Cara, o que que tá acontecendo nesse guerra, mano? Meu Deus, cara. Só tem gente doida. Tá, aqui eu derroto o Krins. Ué, eu vou pegar o modo dele só pra eu não sair de mão vazia. Eu não quero sair de mão vazia, galera. Quero ver que modo ele tem. É o modo rápido. Beleza, é resistente, pelo visto. Caraca, mano. Esse modo forte? Forte esse modo? Ah, tá. Ah. Ah, galera. Se eu não pensava que o derroto não pega o modo, mano. Então nem tá compensando eu ficar lutando, tá ligado? Ou vou lutar pra não pegar o modo? Como assim, cara? Tá, já falei com o Krins, eu preciso daquele modo. Então eu vou falar pra ele negociar, tá ligado? E eu vou derrotar esse Goku aqui porque eu também preciso derrotar esse Goku, cara. GG. Já era. Vou pegar o Goku base. Ah, eu acho que é esse Goku que me dá o base. Eu não sei qual Goku me dá não, mano. Ou eu não sei se eu buguei também. Bom, ele tá me desafiando. Eu mandei ele e-mail. Mas o problema é a espada. A minha espada não dá nada de dano. Só 6. E se ele tiver com o modo muito forte, eu não consigo derrotar. Bom, eu vou ver. Se eu não for peitar, eu saio voando. Mandando bem a real. Eu derrotei e não ganhei modo? Porque eu vou entregar modo. Tá, tem alguém aqui. Bom, batendo melhor. Tá. Galera, dá pra ganhar não. Não dá pra ganhar não. Também não vou entregar modo. Não dá pra ganhar. Eu prometi que se eu não ganhar, você ia sair fora. Bati mais, vi que não dava pra ganhar. Eu vou sair fora. Eu sou otário. Bom, quando foi minha vez, teve isso. Agora é a vez dele. Idas e vindas, tá ligado? É assim que o mundo funciona. Bom, eu acho que eu tive sorte, mas eu não sei qual modo ele tá. Então é melhor me preparar melhor. Não vou entregar um modo forte também. Burro eu não sou, tá ligado? Eu sou tudo menos burro. Derrotei e não peguei modo. Pra que o outro PVP não tenha nem espada, nem armadura, não tenha nada. Então, praticamente isso, mano. Eu tive sorte, mas não rendeu o meu dia. Então, é triste. Música 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 Tchau, tchau.